Olha essa ocorrência atendida pela PM em Santa Maria do Suaçuí. Um homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo. Durante a ação, os militares recuperaram outros produtos de furto. O suspeito tem 24 anos e fabricou uma garruxa calibre 22 para cometer os crimes, os furtos e roubos na área rural da cidade. Ao ser questionado sobre o furto em diversas casas, ele informou um receptador dos objetos. Na casa de um idoso de 69 anos, foram encontrados utensílios domésticos entre eles, moringa de alumínio, pratos e talheres, câmeras de segurança e até aparelho de ar-condicionado. Os dois foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Guaianes.